Olá amigos e amigas de Baiti, estamos aqui hoje em 9 de agosto de 2021 para falar com a população de Baiti. Estou juntamente com o secretário de saúde Leandro Moreira dos Reis, com o presidente da fundação hospitalar Robson da Silva Reis, para comunicar à população sobre as mudanças nos atendimentos dos pacientes com sintomas respiratórios ou suspeitos e confirmados de Covid-19 em nossa cidade. Como fizemos desde o início da pandemia, em março de 2020, até hoje, sempre mantendo a transparência e o respeito à população. Estamos aqui hoje para informar sobre as alterações nos locais de atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Considerando a reforma do antigo Hospital Municipal, o qual hoje é denominado Hospital Covid, e essa reforma está em ritmo acelerado e necessitando abrir novas frentes de trabalho no prédio existente. Considerando também a diminuição do número de casos de Covid-19 nos últimos dias e nos últimos meses. Considerando a diminuição do número de pacientes internados aqui nesse hospital. Considerando a diminuição do número de atendimentos graves, de pacientes graves aqui no hospital. E também considerando a diminuição do número de atendimentos aqui no pronto-socorro do Hospital Covid-19. Comunicamos que a partir da data de hoje, o setor de pronto-socorro da unidade do Covid-19 será transferido daqui de próximo da rodoviária para o Hospital de Campanha de Baiti, a UPA, como todo mundo conhece. Em uma ala restrita e específica desse prédio, onde os pacientes com sinais dos sintomas respiratórios ou suspeitos e confirmados de Covid-19 serão atendidos. Tanto os casos ambulatoriais como os casos de emergência de Covid-19 serão também atendidos 24 horas por dia, de segunda a segunda, no Hospital de Campanha do nosso município. Mas resumindo, gente, para todo mundo entender, o pronto-socorro dos pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19 não será mais no antigo hospital, na unidade TTT, que é próxima à rodoviária, e será transferido para o Hospital de Campanha, em uma ala exclusiva situada na rua José Fortunato Eide, no bairro Mãe Rainha, nas proximidades do posto de combustível trans-brasiliano. Reforçamos aqui, a toda a população, que continuaremos com dois médicos de plantão 24 horas no Hospital de Campanha, sendo um médico para atender casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e outro médico para realizar atendimentos dos demais casos de saúde que chegaram no Hospital de Campanha. Lembramos a toda a população, que continuaremos trabalhando para atender da melhor forma a população, frente à pandemia do Covid-19. Contamos com a colaboração e compreensão de todos os ibaitiense. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto Amém.